Falei turma, beleza? Vou tentar fazer um videozinho aqui reforçando o que o mestre Frazão falou pra gente ontem dia 23 de março aproveitando a quarentena e treinando algumas manobras básicas e habilidades básicas também aqui na garagem então aproveitar o espaço fechado pra tentar mostrar um pouquinho da evolução da técnica do básico, mantendo a moto bem em pé fazendo o deslocamento bem devagar jogando um pouquinho mais no corpo fazendo um contrapeso na moto e talvez em pé também vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês isso aí beleza? estou com a câmera exigada do Pro aqui no capacete mostrar um ponto de vista diferente então vamos lá vamos lá moto ligada estou saindo aqui já olha pra onde eu quero ir controle do acelerador embreagem freio traseiro então a moto bem em pé baixa velocidade fez a curva fez a curva moto bem em pé deu batente no guidão mantém a aceleração embreagem freio traseiro de novo batente no guidão embreagem aceleração e freio traseiro mantém de novo de novo batente embreagem e freio traseiro moto bem em pé sem deslocar no banco vou jogar um pouquinho mais agora o corpo sem deslocar no banco ainda mas o princípio é o mesmo mantém batente aceleração embreagem freio traseiro deslocando um pouquinho o peso deixa o carro sair ali olha aí Mário deixa o vizinho sair aí com o carro dele vamos lá de novo fazendo deslocamento de peso percebe que eu estou jogando o corpo bem para fora mas mantém os mesmos princípios embreagem freio traseiro e aceleração mesma coisa embreagem freio traseiro e aceleração embreagem freio traseiro e aceleração vou deslocar agora um pouquinho do banco ó a moto já inclina um pouquinho mais já facilita um pouco nesse tipo de manobra você vai ter que ter uma velocidade um pouquinho mais alta para que a moto mantenha o equilíbrio senão a tendência dela é tombar para dentro da curva ó desloquei um pouquinho do banco vocês vão ver nos dois vídeos e aí ó se você vai muito devagar a tendência da moto é tombar então você tem que corrigir deslocando no banco vamos ver agora se eu consigo fazer em pé dois pés na pedaleira controle de embreagem batente acelerador jogando bastante o corpo controla o freio traseiro curva para o lado direito é mais difícil de controlar o freio em pé vamos lá mesma coisa joga o corpo desloca bastante em cima da moto vamos ver se eu consigo fazer um pouquinho mais difícil essa curva saindo bem de cima da moto a moto deita bem mais e o raio de curva consegue ser bem menor então ó desloca bem o peso em cima da moto com o pé fora da pedaleira obviamente você não tem acesso ao freio então você mantém uma velocidade menor controlando a embreagem então ó você joga bastante a moto você tem um raio de curva bem menor aí ó você sai de cima da moto consegue fazer o jogo de contrapeso bem mais fácil e o raio de curva bem menor beleza enfim é isso é espero ter ai conseguido aproveitar esse esse período de quarentena vou passar para o celular agora de novo aproveitar esse período de quarentena para poder mostrar para vocês algumas dicas e informações só reforçando que o mestre Frazão já nos mostrou aí no outro vídeo dele a gente pode aproveitar a quarentena de uma maneira produtiva né treinando, controle da moto, embreagem, freio, acelerador, batente de guidão, equilíbrio vou ver se eu consigo fazer algumas outras coisas isso aqui eu já dominava com uma certa tranquilidade e ver se eu consigo produzir outros conteúdos mostram dicas para vocês de como treinar habilidades com a moto em um lugar confinado digamos como esse aqui é a garagem e poder evoluir mesmo sem poder sair de casa beleza valeu até o próximo vídeo valeu um abraço